O crédito vai ficar mais caro para o consumidor a partir de amanhã. Além da alta na taxa de juros que deve ser anunciada esta noite pelo governo federal, entra em vigor nesta quinta-feira o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. O impacto dessas medidas deve ser sentido no comércio que já prevê queda nas vendas, mas principalmente no bolso do consumidor. A medida que dobrou a alíquota de IOF de 1,5% para 3% ao ano, pegou de surpresa esta família que pretende comprar um freezer a prazo. Isso aí é um abuso ao consumidor, né? O IOF é cobrado toda vez que se faz uma compra a crédito. Por exemplo, quando o consumidor vem à loja e adquire um eletrodoméstico à prestação, ou então quando ele usa o negativo do cheque especial ou pede um empréstimo. Tudo isso agora vai ficar mais caro. Uma geladeira no valor de R$ 1.500 para ser paga em 12 meses com juros de 4,85% ao mês sairia por pouco mais de R$ 2.000 com parcelas mensais de R$ 170,96. Com o aumento do IOF, o produto vai custar R$ 2,52 mais caro todo mês, elevação de R$ 30 no total do financiamento. O aumento também vai pesar no rotativo do cartão de crédito. Se o consumidor pagar o valor mínimo de uma dívida de R$ 1.000 no cartão com taxa de juros média de 11,22% ao mês, a parcela mensal a pagar sairá R$ 1,23 mais cara. A mudança deve frear o consumo no comércio, principalmente o da classe média. Saber que nós vamos pagar mais caro pelos produtos, ou seja, esses impostos, essa taxação de IOF, ela é inflacionária sim. Nossa previsão é que a inflação de 2015 por conta disso passe dos 7%, é desestimulante. Para aliviar o bolso, esta consumidora já decidiu a melhor forma de comprar. Trabalha, junta todo dia um pouquinho e compra a vista e não fica devendo nada para ninguém. Dorme tranquila, fique em paz. Tchau, tchau.